Números capítulo 9 E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai no ano segundo da sua saída da terra do Egito no primeiro mês dizendo Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado No dia 14 deste mês pela tarde a seu tempo determinado a celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis Disse pois Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês pela tarde no deserto de Sinai Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés assim fizeram os filhos de Israel E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto E não podiam celebrar a Páscoa naquele dia Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia E aqueles homens disseram-lhe Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés Esperai E eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará Então falou o Senhor a Moisés dizendo Fala aos filhos de Israel dizendo Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações For imundo por tocar corpo morto Ou achar-se em jornada longe de vós Contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor No mês segundo No dia 14 à tarde A celebrarão Com pães ázimos e ervas amargas a comerão Dela nada deixarão até amanhã E dela não quebrarão osso algum Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão Porém Quando um homem for limpo E não estiver em viagem E deixar de celebrar a Páscoa Essa alma do seu povo será extirpada Porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado Esse homem levará o seu pecado E quando um estrangeiro peregrinar entre vós E também celebrar a Páscoa ao Senhor Segundo o estatuto da Páscoa E segundo o seu rito Assim a celebrará Um mesmo estatuto haverá para vós Assim para o estrangeiro Como para o natural da terra E no dia em que foi levantado o tabernáculo A nuvem cobriu o tabernáculo Sobre a tenda do testemunho E à tarde Estava sobre o tabernáculo Com uma aparência de fogo até amanhã Assim era de contínuo A nuvem o cobria E de noite havia aparência de fogo Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda Os filhos de Israel partiam E no lugar onde a nuvem parava Ali os filhos de Israel se acampavam Segundo a ordem do Senhor Os filhos de Israel partiam E segundo a ordem do Senhor Se acampavam Todos os dias em que a nuvem parava Sobre o tabernáculo Ficavam acampados E quando a nuvem se detinha muitos dias Sobre o tabernáculo Então os filhos de Israel Cumpriam a ordem do Senhor E não partiam E quando a nuvem ficava poucos dias Sobre o tabernáculo Segundo a ordem do Senhor Se alojavam E segundo a ordem do Senhor Partiam Porém Outras vezes a nuvem ficava Desde a tarde até a manhã E quando ela se alçava pela manhã Então partiam Quer de dia Quer de noite Alçando-se a nuvem partiam Ou quando a nuvem Sobre o tabernáculo Se detinha dois dias Ou um mês Ou um ano Ficando sobre ele Então os filhos de Israel Se alojavam E não partiam E alçando-se ela Partiam Segundo a ordem do Senhor Se alojavam E segundo a ordem do Senhor Partiam Cumpriam o seu dever Para com o Senhor Segundo a ordem do Senhor Por intermédio de Moisés Números Capítulo 10 Falou mais o Senhor A Moisés Dizendo Faze-te duas trombetas De prata De obra batida As farás E elas te servirão Para a convocação Da congregação E para a partida Dos arraiais E quando as tocarem Então toda a congregação Se reunirá a ti A porta da tenda Da congregação Mas quando tocar Uma só Então a ti Se congregarão Os príncipes Os cabeças Dos milhares De Israel Quando retinindo As tocardes Então partirão Os arraiais Que estão acampados Do lado do oriente Mas quando a segunda vez Retinindo as tocardes Então partirão Os arraiais Que estão acampados Do lado do sul Retinindo as tocarão Para suas partidas Porém Ajuntando a congregação As tocareis Mas sem retinir E os filhos De arão sacerdotes Tocarão as trombetas E a voz serão Por estatuto perpétuo Nas vossas gerações E quando na vossa terra Sairdes a pelejar Contra o inimigo Que vos oprime Também tocareis As trombetas Retinindo E perante o Senhor Vosso Deus Haverá lembrança De vós E sereis salvos De vossos inimigos Semelhantemente No dia da vossa alegria E nas vossas solenidades E nos princípios De vossos meses Também tocareis As trombetas Sobre os vossos holocaustos Sobre os vossos Sacrifícios pacíficos E vos serão Por memorial Perante vosso Deus Eu sou o Senhor Vosso Deus E aconteceu No ano segundo No segundo mês Aos vinte do mês Que a nuvem Se alçou De sobre o tabernáculo Da congregação E os filhos de Israel Segundo a ordem De marcha Partiram do deserto De Sinai E a nuvem Parou no deserto De Paran Assim partiram Pela primeira vez Segundo a ordem Do Senhor Por intermédio De Moisés Porque primeiramente Partiu a bandeira Do arraial Dos filhos de Judá Segundo os seus exércitos E sobre o seu exército Estava Nasson Filho de Aminadabe E sobre o exército Da tribo dos filhos De Issacar Natanael Filho de Zoar E sobre o exército Da tribo dos filhos De Zebulon Eliabe Filho de Elom Então desarmaram O tabernáculo E os filhos de Gerson E os filhos de Merari Partiram Levando o tabernáculo Depois partiu a bandeira Do arraial de Rubem Segundo os seus exércitos E sobre o seu exército Estava Elisur Filho de Sedeur E sobre o exército Da tribo dos filhos De Simeão Selumiel Filho de Zurizadai E sobre o exército Da tribo dos filhos De Gade Eliasaf Filho de Deuel Então partiram Os coatitas Levando o santuário E os outros Levantaram o tabernáculo Enquanto estes vinham Depois partiu a bandeira Do arraial Dos filhos de Efraim Segundo os seus exércitos E sobre o seu exército Estava Elisama Filho de Amiúde E sobre o exército Da tribo dos filhos De Manassés Gamaliel Filho de Pedazur E sobre o exército Da tribo dos filhos De Benjamim Abidã Filho De Gideoni Então partiu a bandeira Do arraial Dos filhos de Dan Fechando todos Os arraiais Segundo os seus exércitos E sobre o seu exército Estava Aiezer Filho de Amizadai E sobre o exército Da tribo dos filhos De Azer Pajiel Filho de Okran E sobre o exército Da tribo dos filhos De Naftali Aira Filho de Enan Esta Era a ordem Das partidas Dos filhos De Israel Segundo os seus exércitos Quando partiam Disse então Moisés A Obabe Filho de Reuel O Midianita Sogro de Moisés Nós caminhamos Para aquele lugar De que o Senhor Disse Voludarei Vai conosco E te faremos bem Porque o Senhor Falou bem Sobre Israel Porém Ele lhe disse Não irei Antes irei A minha terra E a minha parentela E ele disse Ora Não nos deixes Porque tu sabes Onde devemos acampar No deserto Nos servirás de guia E será que Vindo tu conosco E sucedendo o bem Que o Senhor Nos fizer Também nós Te faremos bem Assim partiram Do monte do Senhor Caminho de três dias E a arca Da aliança do Senhor Caminhou diante deles Caminho de três dias Para lhes buscar Lugar de descanso E a nuvem do Senhor Ia sobre eles de dia Quando partiam do arraial Acontecia que Partindo a arca Moisés dizia Levanta-te Senhor E dissipados Sejam os teus inimigos E fujam diante de ti Os odiadores E pousando ela Dizia Volta Ó Senhor Para os muitos Milhares De Israel Números Capítulo 11 E aconteceu Que queixou-se o povo Falando que era mal Aos ouvidos Do Senhor E ouvindo o Senhor A sua ira Se acendeu E o fogo do Senhor Ardeu entre eles E consumiu Os que estavam Na última parte Do arraial Então o povo Clamou a Moisés E Moisés Orou ao Senhor E o fogo Se apagou Pelo que chamou Aquele lugar Taberá Porquanto O fogo do Senhor Se acendera Entre eles E o vulgo Que estava No meio deles Veio a ter Grande desejo Pelo que os filhos De Israel Tornaram a chorar E disseram Quem nos dará Carne a comer Lembramos-nos Dos peixes Que no Egito Comíamos de graça E dos pepinos E dos melões E dos porros E das cebolas E dos alhos Mas agora A nossa alma Se seca Coisa nenhuma Há senão Este maná Diante dos nossos olhos E era o maná Como semente De coentro E a sua cor Como a cor De bidélio Espalhava-se o povo E o colhia E em moinhos O moía Ou num grau O pisava E em panelas O cozia E dele Fazia bolos E o seu sabor Era como sabor De azeite fresco E quando o orvalho Descia de noite Sobre o arraial O maná Descia sobre ele Então Moisés Ouviu chorar O povo Pelas suas famílias Cada qual Há a porta Da sua tenda E a ira do Senhor Grandemente Se acendeu E pareceu mal Aos olhos De Moisés E disse Moisés E disse Moisés Ao Senhor Por que fizeste mal A teu servo E por que não achei Graça aos teus olhos Visto que puseste Sobre mim O cargo De todo este povo Concebi eu Por ventura Todo este povo Dei-o eu À luz Para que me Dissesses Leva-o ao teu colo Como a ama Leva a criança Que mama À terra Que juraste A seus pais De onde Teria eu carne Para dar A todo este povo Por quanto Contra mim choram Dizendo Dá-nos carne A comer Eu só Não posso levar A todo este povo Porque muito pesado É para mim E se assim Fazes comigo Mata-me Peço-te Se tenho achado Graça aos teus olhos E não me deixes Ver o meu mal E disse o Senhor A Moisés Ajunta-me Setenta homens Dos anciãos De Israel Que sabes Serem anciãos Do povo E seus oficiais E os trarás Perante a tenda Da congregação E ali Estejam contigo Então Eu descerei E ali Falarei contigo E tirarei Do espírito Que está sobre ti E o porei Sobre eles E contigo Levarão a carga Do povo Para que tu Não a leves Sozinho E dirás Ao povo Santificai-vos Para amanhã E comereis carne Porquanto chorastes Aos ouvidos Do Senhor Dizendo Quem nos dará Carne a comer Pois íamos Bem no Egito Por isso O Senhor Vos dará carne E comereis Não comereis Um dia Nem dois dias Nem cinco dias Nem dez dias Nem vinte dias Mas um mês Mas um mês inteiro Até vos sair Pelas narinas Até que vos Enfastieis dela Porquanto Rejeitastes Ao Senhor Que está No meio De vós E chorastes Diante dele Dizendo Porquê saímos Do Egito E disse Moisés Seiscentos mil Homens De pé É este povo No meio Do qual estou E tu tens Dito Dar-lhes Ei carne E comerão O mês inteiro Degolar Degolar-se-ão Para eles Ovelhas E vacas Que lhes bastem Ou ajuntar-se-ão Para eles Todos os peixes Do mar Que lhes bastem Porém O Senhor Disse a Moisés Teria sido Encurtada A mão do Senhor Agora verá Se a minha palavra Se há de cumprir Ou não E saiu Moisés E falou As palavras Do Senhor Ao povo E ajuntou Setenta homens Dos anciãos Do povo E os pôs Ao redor Da tenda Então o Senhor Desceu na nuvem E lhe falou E tirando Do Espírito Que estava Sobre ele O pôs Sobre aqueles Setenta anciãos E aconteceu Que quando o Espírito Repousou Sobre eles Profetizaram Mas depois Nunca mais Porém No arraial Ficaram Dois homens O nome de um Era Eudade E do outro Medade E repousou Sobre eles O Espírito Porquanto Estavam Entre os Inscritos Ainda que não Saíram a tenda E profetizavam No arraial Então Correu um moço E anunciou A Moisés E disse Eudade Eudade Se recolheu Se recolheu O que menos O que menos O que menos De que brote Ataavá Não falou Não falou Não falou também Por nós E o senhor O ouviu E era o homem Moisés Muito manso Mais do que Todos os homens Que havia Sobre a terra E logo O senhor Disse a Moisés A Arão E a Miriam Vós três Saí a tenda Da congregação E saíram Eles três Então O senhor Desceu Na coluna De nuvem E se pôs A porta Da tenda Depois Chamou A Arão E a Miriam E ambos Saíram E disse Ouvi agora As minhas Palavras Se entre Vós Houver Profeta Eu O senhor Em visão A ele Me farei Conhecer Ou em sonhos Falarei Com ele Não é assim Com meu servo Moisés Que é fiel Em toda Minha casa Boca A boca Falo com ele Claramente E não Por enigmas Pois ele Vê a semelhança Do senhor Porque Pois Não tivestes Temor De falar Contra O meu servo Contra Moisés Assim A ira Do senhor Contra eles Se acendeu E retirou Se E a nuvem Se retirou De sobre A tenda E eis Que Miriam Ficou Leprosa Como a neve E olhou Arão Para Miriam E eis Que estava Leprosa Por isso Arão Disse a Moisés Ai senhor Meu Não ponha Sobre nós Este pecado Pois Agimos Loucamente E temos Pecado Ora Não seja Ela Como um morto Que saindo Do ventre De sua mãe A metade Da sua carne Já esteja Consumida Clamou Pois Moisés Ao senhor Dizendo Ó Deus Rogo-te Que a cures E disse E disse o senhor A Moisés Se seu pai Cuspira Em seu rosto Não seria Envergonhada Sete dias Esteja Fechada Sete dias Fora do Arraial E depois A recolham Assim Miriam Esteve Fechada Fora do Arraial Sete dias E o povo Não partiu Até que Recolheram A Miriam Porém Depois O povo Partiu De Azerote E acampou-se No deserto De Paran